Agora é a hora de apresentarmos Regina Volganço. Regina Volganço é uma mulher que vai fundo no conteúdo da vida de cada um, do comportamento humano. Regina Volganço fala de baixaria e, enfim, e se você gosta de um barraco, de uma briga, você que bateu na sua sogra, a sua sogra que bateu em você, você que quebrou o carro e culpou o mecânico, tudo isso em Barracos de Família a partir de agora. Vamos nessa! Boa noite! Estamos começando mais um Barracos de Família, um programa feito pra você que é gentalha, você que é brega e adora ver desgraça, cultura inútil, baixaria, fuleiragem, sacanagem. A gente adora um arranca-rapo, um sopapo, uma voadora, mas sempre com nível, não é mesmo? Afinal, este é um programa educativo, um programa didático, um programa classe A. Nós vamos receber esta noite em Barracos de Família o Afonso, A Maria do Carmo, o Afonso Júnior, a Raquel e o psicólogo Tiririca Freud. Bem, gente, boa noite. Boa noite. Obrigado por vocês terem vindo a Barracos de Família. Este programa é um programa feito pra quem gosta de baixaria, de porrada, sacanagem, fuleiragem. Ao meu lado, eu trago sempre a figura impoluta e nobre de Dr. Tiririca Freud, um homem que conhece profundamente o comportamento humano. Boa noite, Dr. Tiririca. Boa noite. Pra mim é uma satisfação, satisfação fantástica estar aqui novamente. Estou muito feliz. Como passou a noite? Muito bem. Vamos começar o nosso programa Barracos. Hoje, eu tenho aqui um babado muito forte. Vocês não vão acreditar nessa história. Esta moça aqui, a Raquel, aqui está a Raquel, ela é secretária. Teve um caso com o patrão, que está sentado aqui na ponta. O seu nome é? Afonso. Afonso. A Raquel teve um caso com o Afonso. Até aí, nada demais. A Raquel, além de se envolver com o patrão, se envolveu também com o filho do patrão. Seu nome é? Afonso Júnior. Afonso Júnior. Juninho. Bom, tudo ia bem até que a mulher do patrão, a mãe do Juninho, descobriu tudo. Uma história linda, gente. Nós trouxemos o mundo real, até aqui, para discutirmos esta noite, em Barracos de Família, essa baixaria que é a secretária Taradinha, que envolveu o chefe e depois deu seguimento a essa história, esse rolo, obtendo o ex na relação também com Juninho, o filho. Sobrando assim, para a senhora, chama-se? Maria do Carmo. Esse barraco todo para a dona Maria do Carmo assumir essa baixaria. Bom, me diga aí, Raquel, como é que tudo começou? Como é que aconteceu esse seu relacionamento ambíguo? Eu estava na minha, sabe? Eu trabalho na empresa aí do seu Afonso, que é uma fábrica de camisinha. Há quanto tempo você está na empresa do seu Afonso? Há mais ou menos uns sete anos. É fábrica de camisinha? Isso. Pois não. Aí ele começou a pedir para eu fazer hora extra, né? Para eu fazer serão. Sabe como é que é, né? Aí teve um dia que ele falou para mim que ele estava lançando um modelo novo de camisinha. Aí eu me ofereci como voluntária para testar produto. É mesmo? Gente, que babado, não é? Como foi o teste? Conta para a gente. Ah, a camisinha era ótima, né? O problema era o que tinha dentro dela, né? Essa camisinha foi para colocar no mercado, Raquel, é isso? Isso. É um produto confiável? É, muito confiável. É coisa... E você acha que a atitude de experimentar a camisinha com o patrão se torna um produto sério? Se os clientes sabem disso. Já pensou? É... Dar problemas com os consumidores? Ele estava preocupado com a clientela dele, será? Ah, eu acho que sim. Foi isso? Para mim, era um produto de qualidade. Então, ela foi provar para mim. Seu Afonso, eu queria saber, quando foi que o senhor tomou conhecimento, imagina a dor do senhor em saber que o seu filho Juninho também estava, vamos dizer assim, testando a sua secretária? Então, foi no mês passado, eu estava no dentista, né? Aí, eu resolvi voltar mais cedo, lá para o escritório. Pois não. Aí, na hora que eu entrei na sala, o que eu vejo? Esse moleque safado. O senhor, o senhor, o senhor, a sua versão, por favor, porque aqui existe uma democracia. Pode falar, criança. Primeiro de tudo, safado não, certo? Safado é você que enganou a mamãe. Não, 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 não. Não começa não, tá ligado? Olha, pessoas, vocês... Os cabritos também agem, senhor. Claro, olha, mas tem respeito, existe respeito ao meio dos animais. Os animais têm o seu momento de adagulação, momento de adagulação. Como é? Como é? Você sabe o que é adagulação? Você sabe o que é adagulação? Os cabritos, eles se respeitam, os outros se respeitam. O cabrito respeita as cabras. Como o cabrito chama a cabritinha para... Eu já vi um diálogo, já vi um diálogo do bode, do cabrito e da cabritinha, eu já vi. Um diálogo sexual. O diálogo, eles conversando. Como é, então? O bode, o bode dizia... O senhor quer fazer aqui na frente? O bode andando, como é que é feito? O bode andando? Sim. O bode abordando a cabritinha. Eu tinha que ficar de quatro, posso? Me dá o bode. Me dá... Me dá... Aí a cabrinha pequenininha, o cabritinho... Dá não, mamãe, dá não, mamãe! E o bode velho pedindo. O bode pedindo. Mas existe um respeito meio animal? Existe um respeito? Muito grande. O bode, o bode respeita o seu meio sexual. Não é como uma esculombação dessa aí, não? Não é como os cachorros aqui, né? É, não, não. Cachorro, cachorro não, hein? Respeito. Raquel, parece que você tem alguma novidade pra contar. Eu tenho duas notícias pra dar pra essa dona Maria do Carmo aí. Uma é boa. E a outra é ruim. Fique à vontade. A ruim deve ser você, né, Cadelona? Mas vai logo pra boa. Vai, 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 vai. Tá bom. A boa é que o Alfonso Júnior não é estéreo. Ih! Ai, você morreu! Ih, você morreu! Você para, vai. Que é isso? Calma aí, calma aí, não. Ah, seu broxa! Não, calma, calma. É o último salário mínimo. Roxa! 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 Olha, gente, vamos... Senta aí, senta aí, calma. Eu acho que nós não temos condições de terminar esse programa hoje. Ela foi ao solo, realmente, num golpe espetacular. Eu não sei como ela não quebrou alguma costela aqui. Será que não quebrei, Tris? Gente, que coisa bonita, na verdade. Olha como essa moça progrediu na vida. Ela começou com o patrão, depois obteve o carinho, o amor do Juninho, filho, não é? Cargo de amante, realmente está rendendo bons frutos. No instante que você engravida do Juninho, você faz parte dessa família. Você passa a fazer parte dessa família. Isso é um exemplo muito interessante, não é verdade? Doutor Tiririca, para a gente terminar. Gente, vivemos com a democracia, o país e nós vivemos, vocês dando um mau exemplo. As pessoas do Brasil assistindo, uma coisa dessas de vocês! Uma produção humana. Não estou aguentando uma coisa dessas, é o convidado do programa da dona Maria Gabriela aqui. Regina, Regina, Regina Volganço. Regina Volganço? Convidado, Regina Volganço? E quando vocês estão afogando o gancho, é isso? Verdade. Bem, gente, eu vou encerrar esse programa com a mensagem para fazer você pensar. Onde se ganha o pão, gente, não se come a carne. Para isso, existe o motel com o almoço incluído na diária. Como diz o ditado, quem dá aos pobres, tem que pagar o motel. Boa noite e até a próxima para a nossa barraca de família. Boa sorte. Boa noite e até a próxima para a sua história. Dançou nessa história E o senhor continua sendo Colocado assim como Um parasita na família Porque tem que estar se relacionando Com a sua nora Que o seu caso é bem complexo Doutor Timurita, muito obrigado Boa noite Obrigado Obrigado